Na carreira do cara, mas sim tipo na parada de só ficar consumindo uma pessoa só Daqui a pouco, quando você é bom, as pessoas sentem saudade E você lança um tronco bom, as pessoas pensam Puta, não quero ver essa parada, não vai, volta em você Ninguém do saponha é assim, tá ligado? Quem quer cantar rap? E você não entender a essência do bagulho, você não entender o que é a parada Tá ligado? Antes do funk, assim você já Mas eu não fui ainda para outros países, justamente porque eu vi isso Porque eu tenho uns problemas na justiça e tal, e agora estou resolvendo Mas quando eu for, mano, vai ser mó da hora, vai ser uma experiência da hora Tipo, você pisar num país, tá ligado? Um país que precisa ir visto, tá ligado? Pisar lá fora, eu já pisei Fica em Portugal, Angola, sensação muito boa, mano Sensação muito da hora, tipo, das pessoas estar conhecendo o seu trabalho Música Você é um cara que coloca o arroz do lado esquerdo e o feijão do lado direito Só que a maioria das pessoas coloca do lado direito o feijão e o arroz do lado esquerdo Tipo, eu vou te julgar porque você faz isso, mano Música 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 É uma palestra, mas tem outra parada que fala Eu era um ativista, tá ligado? Eu estava pelo confronto Pela igualdade, né? Pelo direito do serviço Pela igualdade, né? Eu era pra dar impressão Eu ia fazer vários vídeos E as... E as... tipo, as... Pô, mano, você morreu, tipo... Que bom, mano Você é um cara que não protesta fazendo baderno Você é um cara que protesta pacificamente Luta pelos direitos civis Tá ligado? Pela igualdade entre as coisas, né? Igualdade, tudo bem Igualdade, pá Você é um cara, digamos assim Que é um exemplo, mano Você mesmo assim acha um defeito em você, mano E te mata Porque você não pensa... Diferença assim, né? Como sistema É que você não tem o padrão da sociedade Que eles não querem cuidado, né? Não, você não pensa com... Não, você não pensa com o sistema Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.